Olá, meus queridos, tudo bem? Bom, depois que nós falamos de gírias, fizemos alguns exercícios aí para tentar relembrar um pouquinho, exercitar os substantivos, os adjetivos, os verbos. Agora, nós vamos falar sobre efeito de sentido, né? Topicalização de elementos, módulo 128. Eu só vou passar esse módulo para vocês, para não confundir com o próximo, tá bom? Então, a topicalização de elementos é um recurso estratégico da língua portuguesa. Nesse caso, o que acontece? Para o início de uma sentença, os elementos que queremos destacar em relação aos demais, ficam em evidência. Então, observe. A. Sairemos de casa. Nós vamos para a praia. Nós vamos para a praia. Sairemos de casa. Vejam só. Olha a diferença. É um efeito de sentido. A diferença entre a frase A e B está na ordem dos termos. Em A, a informação destacada é a que sairemos de casa, ficando o destino da viagem segundo plano. E na B, nós invertemos. Nós já falamos primeiro o destino da viagem, ok? Então, esse deslocamento nos permite afirmar que a ida à praia é o foco da sentença, ok? Entender a topicalização ajuda a nos analisar os discursos das pessoas. E sabendo que nossa tendência é colocar o que julgamos mais importante no início das frases. Quando notamos a topicalização, podemos ver que o fato do que as pessoas querem dizer em suas frases. Assim, é o dever utilizar como um recurso linguística na produção de textos orais escritos. Olha outro exemplo aqui. Amanhã, nós vamos para a praia. Segundo exemplo. Nós vamos para a praia amanhã. A palavra amanhã indica quando as pessoas irão à praia. Em outras palavras, indica circunstância de tempo, ou seja, quando o evento vai ocorrer, quando ocorrerá esse dia que vamos para a praia. E dependendo de onde colocamos a frase, ela pode ter um sentido diferente dentro do texto. Na primeira sentença, por exemplo, o foco está em dizer quando iremos à praia. Já na segunda, o ponto de destaque é dizer a ida até a praia acontecerá amanhã. Entenderam? Olha a diferença. E para gravar essa ideia, podemos pensar em como funcionam as pirâmides. Olha aqui, nós temos até a imagem da pirâmide aqui ao lado. No Maia, no México, Pirâmide Maia. Elas eram construídas como templos religiosos. Por isso, no topo, olha aqui em cima, no topo da estrutura, havia um abrigo para a realização de cerimônias importantes. O topo nas pirâmides, Maias, marca o local mais importante e sagrado dessas construções. A topicalização conserva a mesma lógica, deslocando o principal para o topo da sentença. Olha aí, isso aqui é uma forma de não esquecer mais como colocar a sua sentença em ordem de acordo com o texto que você está falando. Então, olha, temos a pirâmide aqui. A pirâmide termina com esse topo, que é um lugar sagrado, onde se realizava o quê? As cerimônias importantes. Tá bom, meus amores? A lição sobre esse módulo eu deixo no víndimo pra vocês. Ele é curtinho, tá bom? E depois eu já inicio o próximo. Beijo grande, lindezos e lindezas. Fiquem com Deus.